Iranildo, olha o Iranildo, meteu, chega Nilson, catando com tranquilidade. Olha o avanço, Ailton conduzindo o ataque do Santa Cruz, muito bem pedindo, bora já tem o Iranildo, vai tentar, derrubado o Iranildo, agora vai detonar. O Analdimas meteu na boca do gol, catar Nilson. Vale o Geo, bateu, defende lá o goleirão Guto, colocando para a última linha. Olha o Kuki, já sabe lá ver o setor esquerdo, fez o lançamento lá em busca de quem? Lá do Jorge Henrique, vai tentar sem ninguém, é gol! Gol do Náutico! Jorge Henrique! Agora aqui no mundão do Arruda, aos 19 minutos do primeiro tempo. Santa Cruz, aeronáutico, tem um! Olha o Xavier, sozinho, vai detonar, atenção, deixou com o Iranildo, muito alto. Olha o avanço, o Anildo, o Heriberto tocou direto para fora. Iranildo se preparando para afetar a cobrança, todo mundo do Náutico, muita gente do Santa Cruz, apresenta lá, bateu, muito, bate na trave! Tocou de raspar o marinho no ponte superior. E agora se perde pela última linha. E o preparo, Iranildo, atenção, bateu o Inamis, cata Nilson com tranquilidade. Olha o Iranildo, bateu! Nilson coloca para a última linha. Iranildo, bateu! Chega Nilson, catando com tranquilidade. Olha o avanço, o tricolor, tocou, o Heriberto está lá, o Tompé de bola, meteu na boca do gol, olha o Zororô por ali. Catando Nilson com tranquilidade, tem gente sentindo ali. Iranildo, bateu, por fora! Bola rolando no segundo tempo, aqui no Mundão da Ruda, Santa Cruz e Náutico é o Campeonato Pernambucano 2004. Jorge, Leomar, olha o Jorge, não vai detonar ninguém para complementar com o que chega lá, é gol! Bandeira está dando impedimento ali, vamos ver qual é a resolução ali. Deu um impedimento, impedimento. Iranildo bateu, bola dentro da área, bateu lá na perna lá do Rovésio. Rodrigo recebe lá pelo setor, direito vai meter dentro da área, olha lá quem está, Jorge Henrique Cataguto! Iranildo, Iranildo, na mão de, na mão, na mão, na mão, bateu na mão de Batata! Tem por ali, Leomar, abriu quem está lá! Kuk vai meter dentro da área, bate na rede pelo lado de fora! Avança aqui pelo setor direito, ajeitou, meteu, vamos ver, não teve condições, vai detonar sozinho por um, por dois, ajeitou. Olha a virada, Otacílio, é tua, vamos lá! Para fora, Heriberto, como é que pode? E também temos ali, olha o Kuk bateu, muito alto! Otacílio, se manda lá na frente, olha lá, o Dima tenta enfiar o do Boroninho, vai detonar quem está lá, vamos ver! E para fora, para fora, oportunidade desperdiçada ali do Mariverto! Silvio, atirou direto, Catanilson com tranquilidade! Mateu no Tireskinado, meteu lá dentro da área, vai tentar na virada dele, de qualquer maneira, o Welder, meteu na boca do gol, quem está lá? Nilson, chega para o abraço! Expulso o Valença! Expulso o jogador Valença do Santa Cruz, na falta cometida lá em cima do Kuk, termina o jogo aqui no Mundão do Arroz!